Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da MP Construtora. Hoje a gente vai contar a história de um bonde que bombou em São Gonçalo. Não, Edith, não é esse bonde não, gente. É outro bonde, imagina. Um bonde que ficou famoso em todo o Brasil durante o século XIX e em São Gonçalo não foi diferente. A cidade se desenvolveu ao longo dos trilhos e é claro que foi ele quem ordenou o crescimento e o desenvolvimento dos bairros. As ferrovias serviam para a produção industrial e o bonde servia para o transporte público. Em São Gonçalo, o bonde chegou por iniciativa de um visionário empresário, Carlos Janelli, lá em agosto de 1899, com a sua companhia Tremway Rural Fluminense, que inaugurou uma linha que ligava os bairros de Neves à Alcântara. Durante muitos anos, o bonde foi o meio de transporte mais utilizado na cidade e é claro que a relação entre a cidade e a história do bonde está muito ligada. Por exemplo, o ponto de embarque e desembarque de um trajeto que ligava a cidade a Niterói batizou o bairro de Parada 40. Essa era a quadragésima parada de embarque e desembarque que batizou o bairro. Atualmente, junto com Rodos, Agaroto e Paraíso, Parada 40 está entre os bairros que mais se desenvolveram na cidade. Ou seja, por onde o bonde passou, levou o desenvolvimento. E essas áreas são as mais valorizadas até hoje. E Parada 40 continua fazendo história na cidade. É lá que está o Museu da Cultura Gonçalense, um acervo de história e arte da cidade e também o único relógio de sol vertical com duas faces do mundo, que foi construído em homenagem ao centenário de emancipação da cidade. E para acompanhar o estilo de vida de hoje, que corre infinitamente mais rápido do que os bondes do século XIX, a MP Construtora desembarca em Parada 40 com o residencial Jardim Imperial. No próximo vídeo, nós vamos contar detalhes desse empreendimento e mais vantagens sobre o bairro para você ficar super antenado. E aí, gostou do vídeo? Aproveita para se inscrever no nosso canal e também para seguir a MP Construtora nas nossas redes sociais. Até a próxima! E aí